Bem-vindos! Nós estamos no painel Interface Interativa de Comunicação. Eu sou o Fernando Scalabrini, do site e podcast Papo Acessível, e gostaria de dar as boas-vindas para vocês. Antes de começar o nosso trabalho, gostaria de chamar o Felipe, da Telefônica, que tem um recado para vocês da M-Inclusion. Oi, gente, bom dia. Eu só queria dar um recado para vocês e convocar todo mundo. Tem uma atividade aqui da campus sendo feita pela Telefônica Espanha também, que chama M-Inclusion, que é um showroom de aplicações voltadas para acessibilidade de diversos tipos, tanto para deficientes quanto para acessibilidade e inclusão social também, que vai estar rolando agora lá na Expo, durante hoje e amanhã, um showroom de aplicações que vocês podem ver lá na área Expo. E hoje, a partir das 15 horas, no palco Pitágoras, vai ter também algumas discussões sobre o tema, algumas apresentações também de tecnologias, a partir das 5 horas no palco Pitágoras. E hoje e amanhã vocês conseguem também ver esse showroom de aplicações que está acontecendo lá na área Expo. Então, a gente queria convidar todo mundo que está aqui para dar uma passadinha lá também. Tá bom? Obrigado. Bom, para começar o nosso trabalho, eu gostaria de agradecer a Telefônica Vivo pela oportunidade, por ter aberto essa porta para acessibilidade, especialmente a Telefônica Vivo, a área de sustentabilidade. Muito obrigado a vocês. E gostaria de apresentar aqui também, nós temos convidados, a Bruna Kievitekovski, da Inasoft. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Primeiramente, bom dia. Eu sou Bruna Franciele Kievitekovski. Tenho, junto com o meu amigo, uma empresa de tecnologia assistiva para pessoas com dificuldade de comunicação. Sou de Palmas, mas atuo na empresa, na incubadora tecnológica do Paraná, em Pato Branco. Faço sistemas de informação e estou há dois anos trabalhando com tecnologia assistiva. Obrigada. E também, junto com a Bruna, na empresa da Inasoft, temos também o Lucas Góes. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Eu sou o Lucas, eu tenho 23 anos. Sou cofundador da Inasoft, junto com a Bruna, uma startup dedicada a pessoas com dificuldade em comunicação. Eu sou formado em sistemas de informação pela Universidade Federal do Paraná e trabalho como programador desde os meus 16 anos. Também gosto muito de tecnologia. Obrigado, Fernando. Maravilha. Temos também, representando o Prodef, um produto bacana, João Paulo Oliveira. Seja bem-vindo, João Paulo. Bom dia. Meu nome é João Paulo. Eu sou uma pessoa, essencialmente, de tecnologia. Alguém bem no perfil aqui de Campus Part. Sou formado em ciências da computação. Depois eu fui mestrado. E, por acaso, eu acabei conhecendo uma pessoa com surdez. Um amigo meu, um colega de faculdade, Marcelo Amorim. E aí acabei me envolvendo e depois me apaixonando com questões e softwares para facilitar a inclusão. E é um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje, junto com os colegas. Contrastar e contar um pouco dessas histórias sobre tecnologia assistiva, principalmente no contexto de surdez. E temos também, doutorando em educação especial, especialista em autodescrição e quadrinhos. E também meu colega, podcaster, Victor Caparica. Seja bem-vindo, Victor. Olá, Fernando. Olá, pessoal. Primeiro, muito obrigado ao Felipe, ao pessoal da Telefônica, pelo espaço que eles abriram para a gente divulgar nosso trabalho. Meu nome é Victor Caparica. Tenho 32 anos. Eu sou doutorando em educação especial, como o Fernando disse. Minha formação original é em letras. Tenho mestrado em teoria da literatura. E eu trabalho no doutorado atualmente com um processo de audiodescrição de quadrinhos para uso na educação especial. Maravilha. E para começar o nosso debate, gostaria de avisar a nossa plateia que logo mais teremos, iremos abrir para perguntas, tá? Então, espero que vocês interajam também conosco aqui. Gostaria de começar perguntando a Bruna, o que é a Inasoft, Bruna? Explica para a gente o que é a Inasoft. Bom, Fernando, a Inasoft é uma empresa de comunicação, de tecnologia assistiva para pessoas com dificuldades em comunicação. Ela atua através de um software para Android, que vai para tablet ou smartphone, para alguma pessoa ter uma dificuldade em comunicação, através de algum problema já relacionado à nascência, ou através de câncer, que sofreu um câncer na garganta ou um tumor cerebral, pessoas que têm, sofrendo derrames. Através desse software, as pessoas poderão se comunicar através de imagens no tablet. A Inasoft surgiu através de um problema pessoal que eu tive, através de que meu pai teve um tumor cerebral e, através disso, nós criamos a Inasoft com o Lucas, para que possamos ajudar as pessoas com essas dificuldades. Bacana. Lucas, explica para a gente um pouco a parte técnica desse software, como que ele funciona, qual que seria o objetivo final do software em si. O software, para início, a gente começou desenvolvendo ele para Android, então, até pela questão, digamos, da acessibilidade mesmo, você conseguir um tablet com Android é uma coisa bem mais acessível agora do que um iOS, então, podia atingir um público-alvo muito maior, mais pessoas poderiam utilizar esse software. A gente dispõe de figuras intuitivas na tela do software, que a ideia é que seja apresentada para a pessoa que tenha dificuldade em comunicação, então, seja ela definitiva, como a Bruna falou, ou temporária, ou pós-operatória, alguma coisa assim, e essa pessoa pode, com a capacidade de raciocínio, ela entende o que as figuras ali consegue indicar na tela, ela pode clicar nas figuras, vai ter o retorno sonoro, para indicar a necessidade dela. O desenvolvimento dele, a gente está em fase de desenvolvimento ainda, estamos finalizando o produto, pretendemos, acho que esse ano ainda, daqui a alguns meses, dois ou três meses, já ter um produto final, bem, digamos, conceituado, bem fechado, já pronto para atuar no mercado. A gente pretende disponibilizar ele em uma versão gratuita, com figuras básicas, para que todo mundo que tem um tablet Android, um smartphone Android, possa baixar do Google Play esse software e utilizar na sua casa, e daí quem gostar pode adquirir uma versão um pouco mais completa, com mais recursos, com mais refinada, que ela pode definir mais a sua necessidade. Bacana. Uma das coisas que, quando se fala em acessibilidade, que a gente acaba até esquecendo por não ter essa necessidade, que são os surdos, o deficiente auditivo. E o João Paulo tem um produto bacana, que é o Prodef. Explica para a gente, João Paulo, qual o objetivo do Prodef, o que ele faz exatamente. É interessante isso que você comentou, que tem alguns atores, eu vi colunista já, blogueiro, falando que surdez é uma deficiência invisível. É muito comum, principalmente pessoas de fora da comunidade de acessibilidade, terem dificuldade de incluir uma pessoa com deficiência auditiva. Você não vê empresas, você não vê a infraestrutura municipal pronta para isso, pronta para atender adequadamente uma pessoa com deficiência auditiva. Então, quando, por exemplo, está no aeroporto, a maioria dos avisos, ouve uma mudança, ouve alguma coisa, é meramente sonoro, é meramente um aviso, e aí a pessoa com deficiência auditiva fica completamente excluída. E eu não conhecia esse universo. Eu comecei a me preocupar, comecei a entender, por causa de um amigo que eu tive no meu mestrado. Então, eu fazia meu mestrado em computação em Pernambuco, e eu tinha um colega que era surdo. E aí, junto, a gente teve uma ideia de fazer um projetinho acadêmico, um negócio meio pretensão, de criar uma ferramenta que pudesse traduzir português para a língua de sinais. Então, ele pegaria qualquer voz que eu falasse e viraria Libras. E fazer o contrário, onde eu pudesse filmar um surdo, eu posso filmar um deficiente auditivo sinalizando, e aquela sinalização ir virar voz novamente. Então, era a ideia poder pegar um celular e servir de intermédio numa comunicação entre um surdo e um ouvinte. E foi daí que surgiu a ideia. Foi a partir daí, por um interesse meramente técnico, tecnológico, resolver um problema real para os 10 milhões de pessoas, hoje no Brasil, que têm problemas auditivos. E aí foi muito legal a história, que a gente se apaixonou por isso, a gente começou a mergulhar nesse universo de Libras, de sensibilidade, de inclusão. Trabalhamos por mais de dois anos, até que em abril do ano passado, a gente lançou o Prodef, como o primeiro tradutor de português para Libras, o primeiro aplicativo. Então, é legal, aquele aplicativo gratuito, hoje ele tem cerca de 130 mil usuários. Ele é totalmente gratuito, a gente não tem a versão paga, até porque a gente tem um patrocínio, a gente tem um contrato com o Bradesco Seguros, que é quem financia boa parte do trabalho. E ele é um trabalho, essencialmente, desenvolvido para a comunidade e pela comunidade. Então, por exemplo, hoje no Prodef, a gente tem algumas ferramentas onde surdos podem acrescentar novos sinais em Libras no aplicativo. Então, é muito comum você ver surdos usarem sinais diferentes ao redor do Brasil. Então, baseado nessa demanda, a gente criou uma ferramenta onde os próprios surdos vão incluindo sinais e contribuindo com o conhecimento da plataforma. Então, foi a primeira tecnologia assistiva desenvolvida no Brasil para facilitar a comunicação em Libras. E foi super legal isso, que depois que a gente começou o trabalho, criou um espaço, criou uma infraestrutura para outras tecnologias similares surgirem. Então, eu acho que isso que é bacana, como as pessoas da sociedade estão se juntando para resolver esses problemas. E isso é muito importante. Isso está acontecendo muito. Então, eu espero e tenho certeza que nos próximos 3, 4, 5 anos vão existir mais e melhores tecnologias assistivas, principalmente para surdos, que é o que eu estou trabalhando especificamente. Bem bacana. Inclusive, nós temos aqui tradutores de Libras e temos uma galera do Prodef aqui também nos prestigiando nesse debate. Uma das coisas que me faz muita falta, eu vou jogar aqui para o Victor, é a questão da leitura. Tanto quadrinhos, quanto leitura de livros. Isso porque eu sou deficiente visual e o deficiente visual que se tornou deficiente visual sente muita falta. E eu queria que você explicasse, Victor, como é que funciona um pouco desse seu trabalho que eu acho fantástico você audiodescrever quadrinhos para quem não pode mais ler. Explica para a gente. Então, Fernando, o meu trabalho começou por meio que uma iniciativa própria. Que, tal como você, eu perdi a visão já depois de uma idade um pouco maior. Eu já tinha 22 anos que eu não fiquei cego. E era uma das mídias que eu consumia muito e uma das mídias que eu passei a sentir muita falta de consumir. depois que eu fiquei cego e isso me levou naturalmente a ir procurar conteúdos acessíveis nessa área principalmente quando eu conheci as técnicas de audiodescrição de conteúdo. E a audiodescrição, Fernando sabe bem disso, acho que todo cego sabe, é uma emancipação enorme na vida do cego. Dá uma autonomia de consumo cultural muito boa para nós. e pesquisando sobre esse assunto eu descobri que não que não existissem iniciativas de audiodescrição de quadrinhos no Brasil. Na verdade, não apenas existiam, como encontrando algumas delas eu pude tomar contato com grandes profissionais da área, como a Lívia Mota, que tem me ajudado muito no projeto, mas eram todos projetos pontuais. O que eu senti falta era de uma iniciativa mais sistemática em que você se propusesse a ter um formato brasileiro produtivo, algo realmente eficiente para traduzir os conteúdos dos quadrinhos para quem não enxerga. Eu iniciei esse projeto a princípio como uma ideia de tradução visual por ser a minha área de atuação inicial a letras, a linguística, e gradativamente eu fui migrando ele para a educação especial onde eu desenvolvo a pesquisa dele hoje na Universidade Federal de São Carlos por conta de por ter percebido que existe essa demanda muito grande, sim, dos cegos por quadrinhos, por esse tipo de cultura, mas que na educação essa demanda chega a ser um problema pedagógico. A gente se propõe hoje em dia a palavra de ordem na educação é a inclusão. É você não ter mais uma sala para as pessoas com deficiência e outra para as pessoas sem deficiência. É você ter todo mundo na mesma sala. E nessa perspectiva, numa aula de língua portuguesa, quando você coloca uma ferramenta tão poderosa como os quadrinhos em cima da mesa, é a hora do aluno cego sair da sala e fazer outra coisa. E eu acredito, acho que todo educador da área inclusiva acredita que não pode ser desse jeito. Então eu comecei esse projeto de como seria a melhor maneira de você traduzir esses conteúdos. Preparei esse projeto de pesquisa, apresentei para a UFSCar, eles gostaram, comecei a desenvolver ele agora. E isso me levou à ideia que está sendo projetada agora com uma empresa que eu estou em processo de abertura do desenvolvimento de um aplicativo para Android, para tablets Android, um aplicativo de desenho universal que permitisse tanto alunos com deficiência visual quanto alunos sem deficiência visual usarem o mesmo aplicativo para ler o mesmo quadrinho de uma maneira que eles tenham a experiência mais próxima possível com o tempo de leitura mais próximo possível. Eu atualmente faço o desenvolvimento teórico disso e a gente pretende em até quatro anos ter o projeto final e a minha ideia com esse projeto não é lançar esse aplicativo como algo comercial, mas entregar ele para o Ministério da Educação e Cultura para ser utilizado livremente em sala de aula como ferramenta pedagógica. Muito bacana e isso é acessibilidade não é Victor? Muito bacana. Eu queria também agradecer a presença aqui do pessoal do Laramara que também está aqui presente a convite da Telefônica Vivo e queria também abrir esse primeiro pedaço primeira parte nossa para alguma dúvida que a plateia porventura tenha. Felipe pode me ajudar a ver se alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte? Alguma pergunta? Alguma questão para algum dos convidados? Fernando, tem uma pergunta que a gente vai passar aqui, tá? Só um minutinho. Como é que é? Eu não escutei, desculpa. Tem uma pergunta que a gente vai passar. Ok, vamos lá. meu nome é Beatriz eu trabalho como experiência na... como... eu sou usuária do Prodef e experimento bastante essa ferramenta e a minha pergunta é para... qual o conselho que vocês dariam para as pessoas que querem entrar nessa área da tecnologia assistiva? Que conselho que vocês dão no sentido das dificuldades e desafios? Queria que vocês sugerissem hoje uma pessoa que quer entrar nessa área. Qualquer pessoa que queira entrar na área de tecnologia assistiva qual o conselho que vocês dão no sentido de olha, esse caminho são esses os desafios as dificuldades que serão encontradas? Bacana. É Beatriz, né? Beatriz é surda. Maravilha. João Paulo, quer responder, João Paulo? Posso dar meu ponto de vista acho que o pessoal pode dar o deles também e é bacana que cada um está num estágio diferente, né? Entrando no mercado de tecnologia assistiva. acho que cada um tem um ponto de vista que pode contribuir com a pergunta. Qual é a minha posição? Eu acho que o mercado de tecnologia assistiva ele está num momento de crescimento muito grande até por iniciativa do governo federal. Ano passado estava aberto um edital só para incentivo ao desenvolvimento de tecnologias assistivas de algumas centenas de milhões de reais basicamente tem que ser em parceria com a universidade etc. Além disso tem muitas iniciativas o próprio M-Inclusion que vai estar aqui é a iniciativa da Comissão Europeia para o desenvolvimento de iniciativas tecnologias assistivas então existe um momento muito favorável para isso. Por outro lado não é exatamente fácil você constituir uma empresa nesse segmento. É um setor complicado de você construir empresa mas no caso de você desenvolver novas tecnologias pesquisa e ONGs é um momento muito propício tem muita coisa bacana que precisa ser feita quando você trabalha por exemplo com deficiência auditiva deficiência visual tem um campo gigante de jogos de aplicações no campo educacional com a quantidade de dificuldades que essas pessoas passam no dia a dia que novas tecnologias podem ajudar a solucionar recentemente um amigo estava com a ideia de desenvolver uma espécie de roupa onde um deficiência auditivo pudesse usar em caso de emergência então houve um tiro houve um acidente houve uma coisa uma catástrofe na rua o deficiência auditivo esse equipamento pudesse reconhecer e dar algum sinal de alerta de pânico por exemplo então coisas como essa não existem é uma situação bem particular que pode ajudar o deficiência auditivo em alguma situação de risco então foi só uma coisa que eu lembrei mas tem uma infinidade uma infinidade de coisas que podem ser feitas nesse sentido deixa eu passar aqui para o Victor para ele dar o ponto de vista dele concordo assino embaixo de tudo que o João Paulo falou é isso mesmo o momento é o mais favorável possível a gente está vivendo agora um período em que a sociedade não só brasileira mas mundial tem voltado muito interesse para as pessoas com deficiência para o potencial das pessoas com deficiência de contribuição para a sociedade para o mercado para pesquisa como um todo e isso a gente verifica como o João Paulo também disse em vários editais em incentivos do governo em tecnologias assistivas eu acho que as pessoas com deficiência como nós sabem melhor do que ninguém que o quanto vamos dizer de 10 anos para cá tem aumentado a oferta de tecnologias assistivas para nós para todo tipo de deficiência ainda é incipiente ainda estamos começando mas já temos muito mais do que tínhamos há 10 anos atrás agora a minha dica pessoal para quem quer entrar na área de tecnologia assistiva é a seguinte você precisa fazer contatos a gente vive uma época hoje que você não desenvolve nenhum projeto de grande parte sozinho ninguém consegue fazer nada sozinho hoje então a minha dica é faça contatos frequente eventos de tecnologia como a Campus Party frequente fóruns de discussão procure as pessoas que já estão na área hoje trabalhando busque a experiência dessas pessoas pergunte como foi difícil o começo por onde caminhar com quem conversar sabe atrás de que instituições você vai para conseguir incentivo quais são as pessoas que já trabalham com isso hoje e quais as dificuldades que elas enfrentaram para ver se você consegue evitar as primeiras pedras do caminho e acho que a mais importante de todas é a seguinte não desista tem muita dificuldade para ser enfrentada mas é uma das áreas que mais tem urgência que mais tem necessidade de ser desenvolvida hoje e acho que posso dizer com alguma segurança que é das áreas de tecnologia se não a área de tecnologia que mais promove mudanças positivas na vida dos seus usuários então eu acho que por conta disso só já seria uma coisa para não se desistir e buscar fazer pela urgência pelo momento e pela quantidade de pessoas que estão trabalhando nisso hoje que podem ajudar e trabalhar juntas para desenvolver um produto melhor dizem que as coisas são criadas conforme a necessidade e a Inasoft é um exemplo disso foi criado um software conforme a necessidade do pai da Bruna e o Lucas está ajudando eu queria que a Bruna e o Lucas explicassem um pouquinho na parte prática como é que funciona essa parte prática do software como que ela pode ajudar na prática o deficiente a pessoa com necessidade especial então Fernando a ideia é que a pessoa tem deficiência tem uma dificuldade de comunicação ela para evitar aquela coisa com o convívio dar um exemplo do convívio com familiares a pessoa não consegue se comunicar mas ela raciocina por exemplo no caso do pai da Bruna ele conseguia falar não então acontecia aquele diálogo de ah você quer água não ah você está com fome não quer sair não ah você está com frio não então fica naquela coisa da pergunta e da resposta do chute do tentar adivinhar a necessidade da pessoa às vezes pode ser uma coisa básica né fome sede quer ir ao banheiro e às vezes pode ser uma outra um sentimento que a pessoa quer expressar e não consegue então a ideia do software é tentar apresentar isso e a pessoa expressar essa dificuldade esse sentimento até mesmo a questão da saudade por exemplo que a gente está querendo trabalhar dos sentimentos eu quero visitar um parente meu eu quero visitar um amigo meu eu quero saber como tal pessoa está eu não vi mais ela eu estou com saudade então se a pessoa não tem essa capacidade de comunicação fica difícil querer expressar isso então com o software na prática a gente está querendo digamos diminuir essa barreira deixar mais fácil para a pessoa conseguir expressar essas dificuldades mais complicadas e não ser um processo a comunicação não se tornar um processo frustrante tanto para o paciente para o deficiente quanto para os familiares e amigos que estão com ele isso através de figuras no próprio software é isso? Fernando é através de figuras relacionadas a necessidades básicas como fome sede como o Lucas falou mas falando no ponto de vista que eu estou estou analisando agora que eu enfrentei por conta do meu pai é que a dificuldade de comunicação é tanta que você chega a ficar no ponto de ficar nervoso de você querer ajudar a pessoa a escolher um produto ou o que ela está querendo e você chega a ficar meio que sem ânimo por conta disso você querer ajudar e não conseguir foi através dessa necessidade que eu cheguei e conversei com o Lucas e nós fazemos esse aplicativo para ajudar as pessoas que estão de uma forma querendo se comunicar mas não tem como a nossa vontade também é questão de juntar o simples que é o dia a dia numa questão mais de tecnologia que seria mais fácil a ponto de uma pessoa ir em uma loja comprar uma roupa e essa pessoa poder escolher o que ela quer vestir eu acho que chega ao ponto dela ter essa autonomia de fazer certas coisas que ela não pode no momento muito bacana muito bacana estamos tendo algumas concorrências de palcos com sons muito altos se a plateia tiver com algum problema de escutar é só avisar inclusive tem mais uma pergunta né Felipe tem sim estou passando aqui oi pessoal bom dia meu nome é Karina sou mineira moro em Salvador e atualmente estou na Ufiba lá nós temos um grupo bem bacana que discute também tecnologias assistivas mas muita coisa ainda precisa ser encaminhada ser feita e a minha pergunta vai para o Vitor se eu anotei o nome certo acho que é Vitor é o seguinte Vitor eu fiquei bastante curiosa com a sua proposta porque eu sou pedagoga e hoje eu tenho interesse em trabalhar com livros infantis mas em REA em recursos educacionais abertos que são granulares modulares e que são a princípio tem que ser acessíveis em todos os sentidos então um desafio que eu tenho é exatamente esse não de superar a leitura do texto porque isso a gente já consegue hoje com os softwares desde que o texto seja aberto mas a tradução a leitura das imagens aí você disse então que hoje está fazendo o projeto do software e tudo mais aí eu pergunto na ausência do software enquanto isso ainda não está pronto como que os professores eu como pedagoga como é que a gente poderia então fazer essa leitura dos quadrinhos para que o aluno para que a criança que tenha deficiência visual não precise se retirar da sala enquanto a gente espera o software ficar pronto perfeito vamos lá obrigada é audiodescrição é um recurso que já tem algum tempo no Brasil ela ainda está engatinhando por mais que eu por mais que eu já poderia ficar citando aqui vários trabalhos excelentes inclusive de colegas meus na área todo profissional de audiodescrição no Brasil eu acho que concorda comigo quando eu digo que a nossa área está nascendo está crescendo ainda e o meu software ele é uma uma iniciativa razoavelmente inovadora na área de audiodescrição por conta de ele não deixa eu ajeitar aqui o microfone que está perdendo o áudio pronto por conta de ele se propor a utilizar a tecnologia no caso o tablet para transmitir esse conteúdo audiodescrito que eu tive dificuldades em visualizar sendo audiodescrito de outra maneira porém nós temos hoje já e hoje que eu digo já há um bom tempo o nosso padrão brasileiro de audiodescrição de conteúdo que é homologado pela ABNT foi promovido foi produzido por uma comissão de profissionais pessoas com deficiência e audiodescritores que desenvolveu e promulgou esse esse formato brasileiro esse método brasileiro de você audiodescriver conteúdos e que ainda não engloba as histórias em quadrinhos eu pretendo dar esse recréscimo para esse trabalho mas que já engloba a audiodescrição de conteúdos imagéticos estáticos como fotos desenhos ilustrações em geral quadros esculturas e esse trabalho esse parâmetro esse formato de audiodescrição ele já é estabilizado ele já foi publicado ele já é conhecido por profissionais de audiodescrição no Brasil aí você me pergunta eu preciso então de um profissional de audiodescrição na sala de aula não não o ideal seria que nós estamos trabalhando para isso seria que o pedagogo já recebesse esse conteúdo em formato de desenho universal então o pedagogo já receberia esse conteúdo com imagem e com uma descrição em texto embaixo de como ele deve descrever aquela imagem para os alunos cegos na ausência disso ainda então novamente ah eu tenho que esperar até isso não não tem você pode já começar a praticar de maneira menos sistemática a audiodescrição em sala de aula de que maneira existem alguns princípios que guiam a audiodescrição eu não vou me prolongar descrevendo todos eles e enumerando um por um por questão de tempo mas existe um princípio que eu posso te passar que esse já faz uma diferença enorme e já guia uma audiodescrição boa que é o seguinte esse é inclusive um princípio que todo audiodescritor conhece na ponta da língua descreva aquilo que você vê não descreva aquilo que você entendeu da imagem se você vê uma imagem e você depreende dela que as pessoas estão brigando nela por exemplo não diga que é uma imagem com duas pessoas brigando descreva aquilo que você está vendo na imagem e deixe que a pessoa cega interprete por conta própria aquilo e entenda ah elas estão brigando porque ela tem esse poder de interpretação ela tem o aparelho cognitivo dela funcionando muito bem então a minha dica para você é a seguinte você tem um aluno você tem o conteúdo visual você precisa tornar ele acessível sinta do lado do aluno e comece a descrever para ele o que você está vendo na ordem em que você viu não há essa necessidade de ah primeiro eu falo as cores primeiro o formato olha para o objeto identifica o que você está vendo e começa a contar para ele acredito que você vai se surpreender com a capacidade de fazer saltos cognitivos e já entender rapidamente o que estava no objeto com poucos elementos que você descreveu excelente a autodescrição não é interpretação de texto muito bacana muito bacana e nessa parte prática eu queria jogar para o João Paulo nos explicar porque assim a tecnologia está aí o pessoal do papo acessível que não me deixa mentir ela torna a vida dos deficientes possível não só mais fácil mas possível eu queria perguntar ao João Paulo qual é a parte prática do Prodef o que é o Prodef na prática é um aparelho que eu ponho no bolso levo para casa é um software é um aplicativo explica para a gente João Paulo o Prodef ele é um software de tradução e aí ele funciona em diversas plataformas uma delas é como aplicativo então como eu comentei existe um aplicativo gratuito esse aplicativo é usado por cerca de 130 mil pessoas hoje e a ideia é que ele possa funcionar como um tradutor de libras de bolso a ideia dele não é exatamente substituir um intérprete um profissional de libras mas é facilitar a comunicação e o contato com surdos em qualquer lugar então entre os usuários desse aplicativo por exemplo a gente tem médicos por exemplo tem um médico lá do salvingana de Campo Grande ou de algum lugar na região central do Brasil que ele mandou um depoimento para a gente falando que usar o Prodef foi uma das melhores experiências que o iPhone deu para ele ele estava precisando atender um paciente surdo que estava no hospital por algum motivo ele não tinha um assistente social disponível ou um intérprete livre no hospital e ele usou o aplicativo aprendeu os sinais que ele queria lá consultava falava o personagem traduzia e ele conseguia se comunicar com o surdo então conseguiu ver um sinal de febre ver um sinal de dor de cabeça ver um sinal de doença e acabou intermediando aquela comunicação quebrando o galho ali na ausência de um profissional intérprete isso é uma história tem muitas outras histórias que a gente recebe a Mônica Padilha uma professora daqui do interior de São Paulo ela é de uma cidade muito pequena por exemplo onde não tem um intérprete de Libras e ela precisa trabalhar com aluna surda então há uma aluna surda sozinha em uma escola com todos os alunos ao redor ouvintes e ninguém fala Libras nem os professores nem os alunos e aí ela pegou colocou o aplicativo e deu um tablet para a aluna e para os amiguinhos delas começarem a aprender alguns sinais lembrando que nem de longe isso é o ideal o correto é que a aluna tivesse uma pedagogia adequada com a profissional professora intérprete mas na ausência disso na impossibilidade de ter isso essa professora usou o aplicativo como um quebra galho então hoje o aplicativo é o principal meio das pessoas usarem o Prodef além disso a gente tem algumas ferramentas na internet a gente tem uma ferramenta que funciona como um tradutor de Libras para o website então isso facilita a leitura e compreensão de textos de parcela dos surdos que eles falam língua de sinais mas eles não conseguem ler um texto em português bem então dos 10 milhões de deficiência auditiva os brasileiros tem ali cerca de 1, 2 milhões que não tem afluência em português não conseguem ler um texto e falam Libras então a gente tem um software que ele funciona como um tradutor de Libras para o website tornando que o website sejam acessíveis em Libras e grandes empresas já estão usando a Telefônica foi uma das empresas que teve essa preocupação de tornar o site delas acessível em Libras quando soube dessa necessidade e da solução que a gente estava propondo então em breve a gente vai ter o site da Telefônica completamente acessível em Libras também bacana isso isso é realmente acessibilidade eu queria jogar para a plateia queria saber se a plateia tem mais alguma dúvida alguma pergunta para fazer para a gente Felipe tem algumas perguntas aqui tem duas perguntas vamos lá opa aqui é o Alexandre o Magulation do Papo Acessível também queria fazer uma pergunta para o Victor cada vez mais a gente tem consumido conteúdo na internet via streaming Netflix é uma dessas coisas que mudou muito para a gente a realidade de você conseguir pegar um filme ali na hora colocar legenda colocar esse tipo de coisa você acredita que é possível que em algum tempo em algum momento do tempo aí a gente também tenha audiodescrição disponível nesse serviço online? Boa tarde Magu é o seguinte eu não apenas acredito que isso seja possível como eu de verdade acredito que isso seja o futuro nem tão distante uma coisa que o João Paulo comentou que me chamou atenção são alguns números ele falou ali em 10 milhões de surdos no Brasil o Fernando me corrija se eu tiver errado a gente tem uma estimativa de 2 milhões de cegos de pessoas com deficiência visual não apenas cegos é pessoas com algum tipo de deficiência visual que se beneficiariam disso perceba gente a gente está falando na casa dos milhões de pessoas milhões de consumidores de consumidores é muita gente é muito público é muita demanda para você achar que ela pode ficar sem ser atendida sabe essas pessoas ao contrário do que muita gente acredita essas pessoas trabalham essas pessoas tem fonte de renda essas pessoas consomem essas pessoas querem consumir conteúdo e estão ali chacoalhando dinheiro esperando a primeira empresa que ofereça um conteúdo acessível para a gente dar o nosso dinheiro feliz da vida para elas eu acredito que a Netflix é um projeto para médio prazo que só não dá para começar a conversar agora com esses serviços sobre audiodescrição porque a nossa oferta de conteúdo audiodescrito ainda é muito pequena por mais que hoje nós tenhamos a profissão de audiodescritor regulamentada no Brasil a quantidade de empresas de audiodescrição está aumentando os conteúdos estão cada vez aparecendo mais na internet principalmente nós ainda não teríamos como chegar para uma Netflix e falar vou por um conteúdo aí uma quarta faixa de áudio disponível nos vídeos para uma audiodescrição porque a gente não tem ainda o que oferecer não tem ainda uma quantidade desse conteúdo porém eu acho que isso não é uma possibilidade não Magô eu acho que isso é o futuro e acho que qualquer audiodescritor que trabalha hoje na área concorda comigo que não há como evitar que eventualmente isso aconteça mas é um trabalho longo infelizmente não vai ser tão rápido quanto nós gostaríamos que fosse e que precisa ser feito parte passo a passo então esperemos que em pouco tempo a gente consiga ter conteúdos eu acho até o seguinte só para concluir a minha resposta eu acho que antes de pensar em ter conteúdos acessíveis numa Netflix num rolo num outro serviço de streaming de vídeo nós deveríamos pensar em ter acessibilidade de audiodescrição no Youtube que é a principal fonte de acesso a conteúdo em vídeo na internet é a principal fonte de conteúdo de assunto quando a gente está conversando com os nossos amigos que enxergam sabe eles não estão falando dos vídeos do Netflix eles estão falando dos vídeos do Youtube é nessa conversa que a gente quer ser incluído então eu acho que a primeira parte o primeiro passo seria tornar os vídeos principalmente os virais do Youtube acessíveis para aí a gente poder começar a falar realmente não em integração mas em inclusão da pessoa com deficiência no meio social exatamente o dia que as empresas pararem de pensar em ajudar os deficientes e sim em atender o deficiente visual com o consumidor aí nós vamos ter um quadro uma realidade diferente temos mais uma pergunta na plateia Felipe sim sou eu bom dia a todos eu sou Ana Júlia fonoaudióloga de Santa Catarina eu trabalho especialmente com portadores de deficiência desculpa fala um pouquinho mais alto no microfone que está bem conseguindo ouvir também um pouquinho mais perto eu só vou mudar de lugar que centraliza mais bom dia estão me ouvindo melhor agora? agora sim melhorou aqui a localização então eu sou Ana Júlia fonoaudióloga trabalho em Santa Catarina trabalho na APAI e trabalho com várias barreiras auditiva visual na comunicação e eu acredito o que o Vitor falou que hoje a tecnologia ela tem que beneficiar os portadores de deficiência e que todo esse trabalho da tecnologia assistiva ele chegue ao Ministério da Educação se chegue se chegue em formas de portarias e que não visem somente a parte comercial e a minha pergunta para o pessoal da comunicação porque recentemente nós conhecemos o aplicativo chamado Livox que foi patenteada a ideia e ele vem para beneficiar a barreira comunicativa de pessoas com deficiências com AVCs e nós acabamos adquirindo esse aplicativo mas ele está sendo comercializado e eu queria saber se vocês conhecem já ouviram falar e o que vocês pensam sobre essa comercialização do aplicativo qual que é o aplicativo eu não entendi o que ele faz ele trabalha exatamente com o que eles vêm fazer um aplicativo para tablet que ele cria figuras padronizadas para tentar fazer acessível a comunicação é basicamente o que eles falaram só que esse aplicativo já existe e a gente já teve acesso a ele quero saber se eles conhecem Bruna bom há um tempo atrás a gente acho que viu esse estava analisando o mercado já como é que estava de aplicativos também chegou a ver o Livox estava num estágio um pouco mais digamos não tão avançado naquela época também estava junto com o nosso vimos outros também eu não sei eu acredito que na verdade essa questão da comercialização o nosso também vai ter um foco comercial também porque querendo ou não é uma empresa a gente precisa também poder digamos fazer o giro para poder continuar inovando continuar investir em tecnologia mas eu acho que o mercado digamos ele tem espaço acho que para bastante aplicativos às vezes o Livox a gente estava analisando o nosso a gente vai pretende colocar também descrição de dor descrição de sentimentos alguma coisa assim o Livox se não me engano ele dá a possibilidade de você criar cartilhas pré-programadas lá com alguns sons também não me engano então as ideias também elas vão digamos elas começam de um princípio parecido mas a tendência é que cada uma busque um atender uma área mais específica digamos ou colocar funções diferentes eu acho que há espaço tanto para o Livox quanto para o nosso quanto para outros também que já existem também por aí todos num nível visando atender algum público vimos um que foi criado para um pai para uma criança para a filha dele que ela tinha problemas mentais também tem um nível digamos mais infantil também é outro busca atender outro segmento então eu acho que na verdade quanto mais iniciativas desse tipo surgirem melhor para todos porque digamos é mais certo que haverá um software que vai atender aquela pessoa que tem dificuldade então eu acredito que qualquer iniciativa desse tipo seja válida possa agregar ao mercado de tecnologias assistivas bacana posso comentar só uma complementação uma coisinha Fernando manda a bala sobre essa questão da comercialização do software de acessibilidade da comercialização da tecnologia assistiva em geral isso é uma das discussões mais recorrentes dessa área que é a seguinte a pessoa com deficiência deveria pagar por acessibilidade eu acho que essa é uma discussão bastante importante porque assim ela toca num dos assuntos mais fundamentais que é o assistencialismo eu vou falar minha opinião pessoal não falo aqui pela comunidade de pessoas com deficiência visual muito menos de pessoas com deficiência como um todo eu não acredito em assistencialismo eu acredito que o software o recurso o iphone que me ajuda a trabalhar o software de leitura no computador ele tem que ser pago sim ele tem que ser comercializado por um valor em dinheiro sim porque como o Lucas bem colocou a empresa precisa viver a empresa precisa continuar trabalhando nessa área a gente não pode permitir que a empresa saia de uma área de acessibilidade e vá produzir softwares em outra área para ganhar dinheiro eu acho que inclusão não se promove dando mecanismos softwares tecnologias gadgets para pessoa com deficiência eu acho que a inclusão é um ciclo em que você promove dando para a pessoa com deficiência condições de ter sua fonte de renda para poder consumir seus próprios gadgets sua própria tecnologia para com essa tecnologia se incluir melhor e poder ter uma fonte de renda e assim consumir melhor e assim nesse ciclo então eu acredito sim que o software de acessibilidade deva ser cobrado deva ser comercializado por um valor mas eu acredito que esse valor precisa ser justo precisa ser um valor honesto não pode ser um valor impeditivo que faça com que apenas as pessoas com deficiência de classe média alta possam ter acesso senão a gente não está promovendo a inclusão só isso Victor eu vou pegar esse gancho e quero fazer uma provocação aqui vou jogar essa provocação para o João Paulo vai qual a dificuldade das empresas hoje em copiar o que a Apple faz não verdade para a plateia que não conhece a Apple é uma empresa totalmente acessível em todos os produtos à venda hoje no mercado seja iPhone o smartphone seja o tablet o iPad eu não estou fazendo propaganda da Apple não eu estou apenas contando como é acessibilidade ela tem acessibilidade para deficiente auditivo ela tem acessibilidade para deficiente visual para pessoas com dificuldade física e motora ela promove toda essa acessibilidade por que João Paulo hoje as empresas não copiam esse bom exemplo e cobram por isso e eu assino embaixo tudo o que o Victor ficou bom de falar eu acho que o Victor tocou num ponto muito interessante de discussão depois eu volto para ele mas respondendo a tua pergunta sem dúvida a Apple é um exemplo de empresa no segmento de tecnologia então hoje a Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo pelo trabalho que ela fez e pelo trabalho que ela vem fazendo realmente é um exemplo agora vale lembrar aqui também que a Apple é uma empresa no grupo que o Victor estava comentando é produtos para classe média alta então aqui e lá fora também aqui no Brasil é para classe média alta alta e lá fora também é para classe média alta entendeu não são produtos acessíveis no sentido de vista econômico por outro lado são acessíveis no sentido de vista de inclusão de se preocupar com o usuário no senso mais pleno é fácil uma pessoa idosa mexer dá menos problema tem uma série de vantagens por outro lado existe uma questão de preço que é o grande impeditivo que é o que tem uma margem absurda para a Apple poder trabalhar outras questões que outras empresas negligenciam então eu concordo com o que você está falando esse tipo de exemplo tem que ser seguido agora se possível com preços mais acessíveis Fernando deixa eu só fazer uma colocação nesse ponto em que o Vitor falou eu acho que essa é a maior dificuldade em que nós estamos encontrando é a questão da comercialização pelo ponto de que nós queremos que não só a classe A ou classe B tem acesso a esse produto ou outro tipo de produto de tecnologia assistiva ou enfim eu acredito que se o governo pudesse pudesse focar um pouquinho mais nessa área ou até mesmo as empresas como você Fernando falou pudesse ajudar não diria mas que pudesse ser acessível a essas pessoas da classe mais necessitadas nessa classe C que a gente fala para ter acesso porque eu acho que a gente está tendo aqui um ponto de vista de mercado onde que a Apple ela vende os produtos acima de muitos valor altos que muitas pessoas lá precisam necessitam só que não tem acesso a isso então eu acho que seria bacana essa questão de todo mundo ter acesso claro um preço alto mas também pudesse ajudar um pouco a questão dessas pessoas da classe C ou enfim que necessitam também eu acho que nós devíamos ver também esse ponto de ser acessível para todos não só para a classe A ou para a classe B bacana a questão do preço realmente não é só a questão da Apple no Brasil tudo no Brasil é muito mais caro tudo no Brasil é 4 vezes mais caro um PS4 é 10 vezes mais caro um iPhone é 10 vezes mais caro tudo é 10 vezes mais caro e também tem o seguinte Fernando que é o seguinte assim ok de fato ninguém aqui vai discutir que o preço do iPhone em geral é impeditivo sim e que de fato seria muito bom que os sistemas como o Android oferecessem a mesma acessibilidade para nós agora uma coisa que eu quero chamar atenção para porque eu acredito no formato da Apple é o seguinte com certeza o iPhone poderia custar mais barato deveria sem dúvida mas o que eu acho fundamental de as pessoas observarem é o seguinte para mim e para uma pessoa que enxerga o iPhone custa exatamente o mesmo preço eu não pago um real a mais para usar um celular muito bem observado que fala comigo ao contrário por exemplo eu como usuário Windows eu como usuário Windows eu uso por estritamente por preferência pessoal o leitor de tela NVDA que é gratuito e de código aberto mas é uma preferência estritamente pessoal minha eu conheço muitos cegos que tem um rendimento muito muito melhor com o JAWS que é um leitor de tela que custa via de regra mais caro do que o computador onde ele está rodando isso é impeditivo porque aqui a pessoa que enxerga gasta dois mil reais e compra um computador e trabalha a pessoa que não enxerga precisa gastar quatro mil reais dois para comprar o computador e dois para poder usá-lo ao passo que no caso do iPhone eu pago exatamente o mesmo preço que alguém que enxerga e uso os mesmos recursos eu não estou pagando um real a mais pelo acesso eu estou pagando pelo hardware não pelo acesso muito bem observado muito bem eu queria saber da Juliana se temos alguma pergunta da plateia gostaria de abrir para perguntas que tiverem se houver aqui a pergunta bom dia de novo Carina novamente bom pessoal talvez eu esteja completamente equivocada mas eu acho assim no que diz respeito acessibilidade ao software a tecnologia usada enfim eu acho que isso é uma questão de política pública porque acesso a conhecimento é direito é direito de todo mundo não importa se a pessoa tem ou não tem deficiência então de alguma forma a gente tem que forçar políticas públicas na área como vocês mesmos disseram hoje está favorável o contexto está um pouco mais favorável e tudo mas ainda está pouco e eu acho perigoso quando quando tem-se a impressão de que a pessoa que tem a deficiência ela é responsável pela própria deficiência e precisa dar conta dela sozinha e aí você tira do campo do direito e põe para o campo do individual e aí por que eu digo isso? eu acho que um outro problema nosso aqui no Brasil é que a gente não investe em tecnologia não investe em tecnologia aberta não investe em tecnologia livre continua comprando coisa fora a gente continua comprando patentes dos outros e isso também é um problema e nós temos o know-how nós temos o potencial para desenvolver tecnologias livres e que podem ser acessíveis para as classes A, B, C, D e E isso é política pública e não é política para pessoa com deficiência para pessoa pobre é política pública que se quer para todo mundo e uma outra coisa também que eu acho que a gente tem que brigar pela política pública pelo campo do direito de todos porque hoje eu sou uma pessoa a princípio eu sou ouvinte eu enxergo então eu não tenho determinadas limitações que outras pessoas têm e aí acabam ficando prejudicadas financeiramente em relação a mim isso está errado e outra coisa muitas deficiências são fruto de desigualdade social de mau atendimento médico de desinformação então a gente tem que fazer mesmo tem que lutar tem que fazer o governo se virar eu acho que a gente não deve mesmo sabe olha valorizo as iniciativas das empresas são necessárias o trabalho que vocês fazem é muito bacana mas a gente precisa como sociedade apoiar isso que vocês fazem antes de virar política sabe e é isso que eu queria dizer obrigada aí desculpa pelo monopólio da palavra mais alguém tem alguma pergunta na plateia aqui na frente a gente tem mais um sou eu aqui o Magul de novo só lembrando uma coisa que você falou Vitor que é bem legal é que o seguinte é todo um ciclo mesmo o produto da Apple ele é caro só que assim a gente lembra que ele é caro a última geração um 5S a gente tem um 5C que já é um pouco mais barato e continua sendo comercializado no Brasil por exemplo um iPhone 4 que possui a mesma acessibilidade e que para uma pessoa que está começando custando abaixo dos mil reais e uma pessoa que usa um aparelho desse e que muda a vida dela porque ela tem acesso a mais informação porque ela começa a navegar na internet começa a usar aplicativos de produtividade muitos deles gratuitos e tudo mais faz com que essa pessoa ela tem uma nova visão de mundo e como a colega ali colocou agora faz com que essa pessoa ela consiga começar a entrar no mercado de trabalho a trabalhar para posteriormente ter uma renda que permita ela ter por exemplo um computador da Apple ou qualquer outro produto que vai trazer mais produtividade e que vai trazer mais renda para ela então eu acho que são dois papéis eu acho que tem que ter um papel sim do governo incentivando reduzindo impostos para que a gente tenha mais acesso para que a nossa renda total não seja totalmente comprometida mas acho que faz parte de cada um de nós que tem algum tipo de deficiência correr atrás também para que a gente tenha a nossa independência financeira e consiga ter acesso a outros recursos que muitas vezes não estão disponíveis aqui mas que se é um negócio que vai me ajudar se vai no fim das contas me trazer algum benefício também depende de mim correr um pouco atrás o que a Karina comentou agora há pouco realmente é um problema do Brasil e não só de algumas empresas mas a Bruna comentou um pouco antes sobre empresas e governo Bruna você acha mesmo que a empresa ela precisa depender do governo de alguma assistência isso não seria o assistencialismo que o Vitor acabou de comentar a empresa não ficaria agarrada esperando o governo dar algum subsídio alguma coisa assim para a sua empresa na verdade eu não sou a favor da empresa ficar agarrada no governo eu só acho assim que o governo ele poderia pensar um pouco mais em fazer as coisas acessíveis para as pessoas que necessitam até a questão do financiamento de tecnologia como tanto falaram eu fui atrás de investimento para a empresa ou enfim 7 bilhões que falam vamos investir em tecnologias assistivas é 7 bilhões porém quando a gente vai querer fazer um projeto para conseguir financiamento a gente não consegue porque tem que ter acima de 50 mil ganhar acima de 50 mil como é que uma empresa que está começando a querer investir nessa questão de tecnologia assistiva consegue 50 mil no mês se não tem acesso eu acho que o governo ele devia ajudar e não amarrar a empresa em si ela devia ser amiga da empresa que está fazendo alguma coisa para pessoas com necessidades porque eu acho muito fácil o governo dar dinheiro para várias coisas bolsa família enfim não sei mas para pessoas necessitadas isso é muito difícil ajudar essas pessoas não digo ajudar no sentido de dar as coisas mas poderia dar grandes oportunidades daria mais ajuda para empresas que fazem serviços tecnológicos ou outro tipo de serviços para agregar essas pessoas a toda a comunidade é isso que eu sou a favor eu não sou a favor da empresa ficar amarrada no governo porque eu acho isso um pouco é outro tipo de se apegar ao governo que eu acho que não é uma boa coisa se fazer para as empresas por mais que as empresas são amarradas no governo por conta dos impostos tão altos que a gente paga mas eu acredito que o governo deveria um pouco mais é pensar nas pessoas que necessitam facilitar o preço do produto o governo adquirir o produto e dar para pessoas necessitadas que não conseguem comprar o produto isso seria a favor agora a empresa se amarrar mais ainda no governo eu acho que não esse é um ponto bem delicado da discussão o Vitor deixou muito claro que não concorda por exemplo com algum assistencialismo algumas coisas que o governo faz em alguns contextos eu também não concordo com o incentivo e doação para a empresa para tecnologias assistivas por outro lado existem alguns mercados bem específicos que precisam de produtos e não existem porque não são mercados para empresas você pensa por exemplo coisas como surdos cegueiras existe um número relativamente pequeno de pessoas e crianças surdos cegas no Brasil que elas não têm acesso hoje a nenhuma tecnologia assistiva e muito dificilmente alguma empresa vai desenvolver algum produto porque tem um número sei lá 100 mil não paga não torna viável economicamente construir produtos para essa população então nesses casos específicos eu acho razoável que tenha algum incentivo alguma alguma intervenção para subsidiar e financiar projetos sim eu acredito que quando a gente fala sobre essa questão a diferença entre o assistencialismo e a inclusão está no seguinte ponto a medida que você está tomando está aqui como um paliativo do problema ou está aqui como uma proposta de solução do problema essa medida tem potencial para que ela própria se torne desnecessária a longo prazo porque se ela não tem ela é assistencialismo ela pressupõe que eu vou precisar da ajuda do governo para sempre e é nesse ponto que eu discordo eu acho que as medidas do governo a gente na constituição brasileira desde 2008 com a inclusão da declaração dos direitos da pessoa com deficiência está muito bem estabelecido que o ônus da acessibilidade é exclusivamente do governo por outro lado a gente também não pode sentar e esperar que o governo venha resolver os nossos problemas eu acho que há que haver um meio termo e esse meio termo eu acredito que está numa coisa chamada educação o ponto todo ao meu ver é o seguinte eu conheço cegos que precisam do assistencialismo do governo nesses casos eu não sou contra porque eu conheço essas pessoas e sei que elas precisam disso para necessidades básicas sem as quais elas não podem ficar e eu conheço cegos que são engenheiros de software do google e ganho acho que mais dinheiro do que essa mesa aqui inteira somada eu posso dizer qual é exatamente a diferença entre esses dois grupos o segundo teve acesso a educação o primeiro não teve se você não tem acesso a educação pouca diferença faz se você enxerga ouve não enxerga ou não ouve você vai ser subremunerado só que se você é cego se você é surdo você tem uma série de gastos que as pessoas que não tem essas deficiências não possuem você tem uma série de necessidades a serem pagas que essas pessoas não possuem essas necessidades deveriam ser fornecidas pelo governo sim deveriam mas enquanto o governo não dá comida ou a gente trabalha ou a gente morre de fome ou a gente arruma um jeito de sair de casa ou a gente fica trancado ou ela então eu acho assim lutar por melhores condições de acessibilidade mas também lutar por melhores condições de luta porque a gente precisa de alguma maneira viver a nossa vida pra poder exigir que o governo melhore a coisa e eu acredito que o caminho pra isso é você começar antes de qualquer outra coisa incluindo a pessoa com deficiência na escola e no mercado de trabalho porque se ela tem uma formação ela tem uma especialidade ela tem uma renda ok o governo deveria fornecer isso pra gente ok o ônus é deles e não o nosso mas se a pessoa tá incluída na escola a pessoa tá incluída no mercado de trabalho ela consegue se virar enquanto luta pra que o governo faça isso maravilha infelizmente nosso tempo está se esgotando eu gostaria de falar pros desenvolvedores que estão na plateia que considerem a acessibilidade esse acho que é o nosso pedido em geral é considerem acessibilidade tanto pra visuais auditivos física e motora nos seus aplicativos nos seus softwares em qualquer projeto que você for fazer considere considere-nos como consumidores e não como uma ajuda posso dar um dado final sobre isso que você está falando Fernando você é usuário de iPhone eu sou usuário de iPhone certo sem o compromisso de acertar quantos aplicativos de acessibilidade você tem no seu iPhone pelos quais você pagou caramba mais de 10 pois é no meu também mais de 10 numa faixa de preço entre 5 10 12 dólares por aí por aí o mais barato seria 2 dólares a média seria 5 6 dólares tem aplicativo de 20 dólares eu sou o único amigo seu que também compra isso ou eu sou um dos poucos amigos seus que tem esse consumo claro que não pois é isso é um mercado gente nós temos um mercado muito grande o dinheiro está aí gente façam os aplicativos e vendam a gente quer comprar exatamente para encerrar eu gostaria que a Bruna e o Lucas deixasse para a gente os contatos como que as pessoas entram em contato com a Inasoft quem se interessou pela Inasoft como que faz para entrar em contato com vocês bom então nós temos nosso e-mail também é lucas arroba inasoft e .com.br bruna arroba inasoft .com.br vamos soletrar inasoft então Inasoft é I-N-A-S-O-F-T isso e também tem o contato arroba inasoft também todos esses e-mails a gente responde também a gente está localizado em Pato Branco atualmente estamos incubados na incubadora tecnológica na ITEC-PB lembrando lembrando que Inasoft é uma startup à espera também de investidores e tudo mais né Lucas isso muito bem lembrado estamos abertos a investimento se alguém quiser investir em nós a gente aceita de muito bom coração estamos então estamos lá do sul do Paraná e sudeste do Paraná desculpa na rua Pedro Vieira 260 no bairro Bortote em Pato Branco Paraná na ITEC-PB o telefone é 46 3225 8868 repetindo 46 3225 8868 se alguém quiser entrar em contato com nós é só nos ligar que a gente está lá maravilha para quem enxerga está passando aí um slide com os contatos também João Paulo para quem quiser entrar em contato com o Prodef e se interessar pelo projeto como é que a pessoa faz onde é que a pessoa vai Prodef.net P-R-O-D-E-A-F .net quem gostou também quer ficar acompanhando as novidades dá um like lá no nosso Facebook facebook.com barra Prodef Libras a gente está sempre levantando discussões relevantes sobre a sensibilidade de inclusão a comunidade interage bastante tem os aplicativos desligou alô tem os aplicativos nossos pode entrar pelo celular e prodef.net barra instalar que ele já redireciona funciona em Android iPhone e Windows Phone agradecer também aqui o evento foi bem bacana gostei muito em particular o pessoal que está sendo habilidade telefônica pela organização maravilha e Victor Caparica para quem se interessou pelos seus projetos quem quer ler mais quadrinhos ou fazer um podcast quem sabe justamente vamos lá como é que a gente acha a melhor maneira de me encontrar para contatos é no meu blog que é www.seguentiroteio.com ali você tem todos os meus contatos lá eu escrevo regularmente sobre acessibilidade sobre vida de deficiente visual sobre qualquer assunto que saia no dia que eu queira comentar e é ali tem todos os meus contatos minhas redes pessoais e ali eu estou sempre atualizando sobre o que eu tenho feito na minha pesquisa e enfim falando um pouco sobre acessibilidade e inclusão twitter twitter arroba victor caparica v-i-c-t-o-r c-a-p-a-r-i-c-a maravilha bom e agradecendo novamente a Telefônica Vivo pelo espaço em acessibilidade por abrir essa porta para a gente especialmente a área de sustentabilidade e para quem quiser entrar em contato comigo eu sou do papoacessível.com.br arroba papoacessível no twitter facebook.com.br papoacessível encontra a gente lá também em nossos podcasts no nosso site muito obrigado pela presença de vocês obrigado a Vivo só queria desculpa interromper só queria falar para o pessoal se alguém quiser ver o nosso aplicativo funcionando a gente trouxe ele aqui está com ele no tablet então só procurar a gente agora depois da palestra que a gente mostra maravilha obrigado e logo depois dessa palestra também nós temos lembrando a Amy Inclusion com o showroom de aplicações acessíveis aqui na área expo da campus party ok e amanhã amanhã não até amanhã estaria com o showroom da aplicações acessíveis obrigado novamente telefônico obrigado a vocês compareceram aqui e até a próxima a próxima Obrigado.